Neste exercício em específico, eu não vou subir o tom. Farei em Mi para os homens e em Dó para as mulheres. Então agora a vez dos homens. Vamos lá? 3, 4, 3, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, de novo. 3, 4, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok? Tom para as mulheres. 3, 4, 3, 1, 3, 5, 6, 7, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, de novo. Mulheres. 3, 4, 3, 1, 3, 5, 6, 7, 8. 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.